Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Se eu comprar o QTV para a Copa Vem com Bala Extra, a Copa da Bala e a Barra Tiva surtando também da Barra. Cuidado com a Bang! Cuidado com o Flash! Granada de fumaça! Fumaça neles! Granada, eu escolho você! Sabia, cara. 65 e 20. Caiu bem, baixo do Varanda. Tem um Varanda ali. Lança neles! Fogo no buraco! Cuidado com a Bang! Tá na chopp, pô, velho? Esse cara que tá vivo, velho. Achei. Tá muito boa. Bomba plantada no Bomb B! O que tá no qual? Demo. Ah, demo? A missão foi um sucesso! Fumaça neles! Fumaça neles! Baixa o Varanda aí, cara. Headshot! Ha! Que nada! E aí tem outra varanda, mano! O que que fez? Não era esse não, né? Janela B também Janela B, matou os panquei dois no cachê Caralho, o buraco viana Ô louco, oitenta teu cu, 99, viado Caralho, eu vou descer no baú Então eu te passou, também Chorei de emoção com essa bala Granada, eu escolho você Granada de fumaça É em cima da C4, em cima da C4 Fogo no buraco O que é isso mesmo? Fala toda com o cachê Oxi Oxi O que é que tu tá com 12 de pingue, gente? O cara fala 95, mas não fala onde, cara Onde esse cara morreu? A missão foi um sucesso Granada de fumaça Já pensou? Não, 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 não Cuidado com a bang 99, varanda Baranda? A missão foi um sucesso Você consegue, né? Eu só com a nativa Eu só com o meu Fumaça! Invertida, invertida, diabo Olha a fumaça! Fogo no buraco Coloca meu pé Tem moro, tem moro, tem moro Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Missão Fumaça! Nada abriu Todos para o bombear Cuidado com seus olhos Cuidado com seus olhos Saiu Quanto? Minha mira voltou 51 Não, meio e meio Granada Varanda, é meio de minhada Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Chegou da varanda Olha a fumaça! Fares também está morto Fares também está morto Nossa, porta a varanda Afunda ainda 37 Está com um de vida que você não responde no chat, porque eu tô jogando, mano. Pra sair é feito pra jogar, não é pra bater papo, não. O cara tá 3x7, tá reclamando só de mim, cara. Tá não fudendo. Tô aqui pra responder o chat da live, mano. Não o chat do jogo. O jogo é pra jogar. Agora eu vou ficar igual carente, discutindo com os caras. Olha a fumaça! Fogo no buraco! Varanda 24, velho varanda, velho varanda. Achei tech. Cuidado com seus olhos! Botei, vai fundoar um. Era só ele, velho. Era só ele. Só esse idiota que ficou freando, velho. Tomando um pouco. Fogo no buraco! Vencemos! O Global Risk venceu! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O que porra é essa, cara? Ate fixiu essa batida. Esse cara tá inventando nome lá, velho. Criando conta. Fogo no buraco! Aranfação! 4 caixa a 1, velho. Começou lá, H. Ruxa logo, ruxa logo. Plantei, plantei, plantei vazio, plantei vazio. Ah, tem um cara no lá, velho. Fogo na plantada no bom viado. Mantei vazio. Fire no hall! 4 caixa 99, cara. 99, 4 caixa. Fire no hall! Granada de fumaça! Ah, tá do caixa, velho. O caixa vazio. Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Não conseguiu esquivar? Não conseguiu. Tá onde? Claro que... Não conseguiu! Fire no hall! Devoqueu ele. Tá aqui, velho. Ih, tá aqui! Olha aí que ele falou. Tá do caixa. Cuidado com a bang! Voltou. Vai passar, vai passar. Vai passar, velho. Entrou agora. Tá triplo. Fogo no buraco. Vim, vim, vim. Rumba, aposta no ar. Granada. Não tem uma ataca. Meu, meu. A missão foi um sucesso. Cargão. Recorre, mano. Não vamos perder tempo. A 2004 tem seu recorre. Olha a fumaça! Fire no hall! Fogo no buraco! Você corta meio comigo. Você corta meio comigo. Cuidado com seus olhos! Cuidado com seus olhos! Vencemos! É um prazer. cuidado com seus olhos 80 cara, tem umas 4 no máximo ali no esgoto, tem alguém no esgoto? Opa meus queridos, ta procurando servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato com a Nexus Watch, basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adiciona meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal, acesse a descrição a gente devia puxar no esgoto se ligar no meu saco cara, esses moeques malucos ai não sabe nem do o cara me deu capa o cara me deu capa é que esse criminoso nem aquele lá que jogava a ch taxa de tamanho da gente acho que é é não não é esse como que é bora Fogo no buraco! A C4 foi plantada! Tranquilo! Banho! Cara, defuso essa merda aí, cara. Falhamos! Nossa, olha a bala, cara! Fogo no buraco! aqui tá direção agora que ele entra e vai fazer diferença nenhuma também cara não é que a gente sabe nem andar esse filho da puta fogo no buraco é um pouco de fumaça um pouquinho que eu tô de casa né é bom para ela é seco eu vou pegar ser quatro e aí e aí e aí e aí e embaixo aí só que eu tô dizendo caralho onde o cara tá jogando velho tá só quando é que bem melhor aleatoriamente andando vou comer aqui mais um mais um mais um E aí a missão foi um sucesso granada de fumaça ele caiu ele caiu o cara tá lá embaixo eu acho que é um zero passou um zero paguei uma que o céu 2 pontes não foi 1000 1000 1000 1000 não 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 era o zero a missão foi um sucesso cuidado com a B não tem um A a missão foi um sucesso o Blacklist venceu e e e e e e e e e